Auto Recompra Baixada Santista, estou aqui nesta unidade que fica em Santos, que é a Matriz, né? Tem a loja 2, a unidade 2 fica lá em Praia Grande. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, você está querendo vender o seu carro, vender sua moto, de repente alguns carros da sua empresa, quer trocar a frota, e aí você já fez uma pesquisa no mercado e ninguém está querendo, porque de repente ele tem restrição, porque ele está com amassado, com uma ferrugemzinha, está com a perícia reprovada. Agora, se ninguém está querendo, é porque você ainda não veio aqui, ó. É, Davizão, como é que está aqui dentro? Beleza? Fala com Auto Recompra. Tudo bem? Boa dia, tudo certo? Beleza, Pedrinho? Bom, graças a Deus. Eu estou sabendo que vocês compram, não tem esse negócio. Não, com nós não tem restrição, qualquer tipo de veículo a gente compra. É verdade. E é qualquer tipo de veículo, não é só carro, carro, moto, utilitário, o que você tiver, a gente compra. Jet Ski, tudo. Gente, o importante é deixar bem claro que a Auto Recompra, o Pedrinho, o Cicinho, o Michel, enfim, essa equipe muito forte, que cada vez cresce mais ainda, eles têm todo o know-how para te dar um diferencial no atendimento. É isso aí. Além disso... A gente vai falar com muita credibilidade, né, Davi? Porque a gente tem parceiros aí diretamente com vistoria, despachante próprio. Verdade. Fazer um atendimento no local. Às vezes você quer vender o carro, está no trabalho, está na sua casa, não precisa nem sair. Basta uma ligada para a gente, vamos até você. Já tem uma equipe da vistoria que faz a vistoria no local, no ato. Isso é legal, é verdade. A nossa equipe da administração já bate contrato também no momento da compra. Entrou o veículo para o estoque, o nosso despachante faz toda a parte de pagamento da documentação. Então é totalmente com a comodidade e credibilidade que a gente tem no mercado aí. Toda essa transparência para a sua segurança e tranquilidade, na hora que você for vir aqui na Auto Recompra, vender, tá? Porque é uma empresa que só compra, eles não vendem não. E se caso tiver alguma surpresa na hora, que às vezes o mesmo cliente não sabe, na hora da perícia, algum leilão, alguma coisa do tipo, a gente compra tão bem, tá? A gente não vai se restringir ao mesmo, porque há um esquisito aqui. São detalhes, são detalhes. A gente compra também, ajusta o valor, vê onde fica bom para ambos e a gente vai comprar teu carro, com certeza. Agora outro grande diferencial, faço questão também de destacar, que eu já gravo a Auto Recompra, Baixada Santista, desde o comecinho. Há alguns anos, né, Davi? Desde o comecinho, são uns seis anos aí. Sim, sim, tem uma história aí, né? Totalmente, acompanhando esse crescimento, né, agora com o Auto Reboque, e temos novidades que logo, logo a gente vai estar falando. Sim, logo vai ter novidade aí, é. Mas sabe o que é legal, cara? O diferencial deles, não só em tudo isso que a gente já abordou, é que quando você vai negociar com alguém, não importa se é particular ou empresa, você vai ter um custo de cartório, você vai ter custo de levar o carro para fazer a perícia. Como aconteceu um exemplo de um rapaz que veio vender o carro para a gente recentemente, ele acabou não fazendo negócio na loja, teve que pagar a perícia, ficou muito chateado com a situação. Verdade. E, enfim, não agradou ele. E a gente acaba, né, da forma que o Davi falou, com a transparência e credibilidade, a gente acaba dando isso aí para o cliente. Verdade. Que, né, o cliente vem vender, ele não tem porque ter algum gasto, né, Davi? Ele vem só vender o carro. Só vender. E aí compete a gente ter que fazer aquelas, né, a parte burocrática toda. Até o traslado, na hora de ir embora, eles têm parceria com o pessoal aí de aplicativos, ou pegam o próprio carro da Auto Reboque, ele vai levar você de volta. E é conhecidos mesmo, viu? Vem cliente ao Betioga, então, a gente não deixa na mão de qualquer pessoa de Uber, né? É verdade. Chama pessoas aí para levar direitinho. Pedrinho, nós estamos aqui na Joaquim Tavra 496, próximo aqui ao Memorial, barilha de aqui. Próximo canal 1, marapé, aqui não tem como errar, na verdade é bem fácil aqui. Lá na Praia Grande, ali na Kennedy 3835. Isso aí, na Vila Caissara. Os telefones dos três, o seu, o do Michel e do Cicinho estão na tela, mas pode falar. Tá aí já? Pode falar. O meu é 1398196 7629, você fala diretamente comigo, tá? Vou falar do Cicinho que tem também ali, é 97406 8435. Fala também com o Cicinho. É legal porque vocês vão falar diretamente com a gente, tá? Legal, né? Não é um atendente, algum funcionário, não é, diretamente com a gente mesmo, tá? Precisou vender, é só vir, mas se não puder vir, eles vão até você. Basta dar uma ligada que a gente resolve o problema na hora. É auto recombra, baixada Santista, é o seu lugar. Valeu, Pedrinho! Valeu, abraço!